Um chope aí, cerveja, água. O quê? Oh, você é um brincalhão. Vamos lá, a gente tá no YouTube aqui, vamos lá então. Você é um brincalhão. Não, não vou gravar agora não, tem que mandar antes isso aí, não vou gravar agora não. É... Meu querido, transforma para trás aí. Só um minuto só. A gente tá com quantas pessoas a gente tá no YouTube? 42 mil. Rapaz. Vamos lá então. Que recorde esse, hein? Vamos lá. Hoje é recorde. É o recorde, esse é o recorde. Obrigado a vocês todos no YouTube. Muito obrigado. Pode passar, filho. Senta aqui, senta aqui. Você participa com o ano aí. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Isso vai tirar férias. Senta aí, filho. Não precisa servir de nós não. Senta aí, senta aí. Ah, senta aí. Senta aí, senta aí. Senta aí, senta aí, velho. Pega aí. Senta aí. Cuidado com o meu óculos. Senta aí em cima do óculos. Toma água aí. Obrigado. O Corinthians pode ter o problema... Ele tá sem microfone. Não, mas deixa ele aí. O Corinthians pode ter um problema em relação a perder o jogo de hoje e buscar o rebaixamento? Aí, chegou o microfone. Capetinha, fala aí, capetinha. Você vai te fazer o Corinthians hoje? Vou, vou, vou. É? Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo de band já? Um ano e cinco meses. Quando você chegou aqui, o que eu falei pra você? Você veio da Bahia, certo? Vim da Bahia, isso mesmo. Você aí, eu falei, pô, e aí, como é que tá? Você veio da Bahia. E aí, eu ia passar a experiência. Três meses. Três meses. E o que eu falei pra você que ia acontecer? Ia desandar, ia continuar aqui. Se eu torcesse pro Corinthians, que eu ia... Ah, então é isso. Então é isso. Ele chegou pra você... Quanto tempo você tem de band? Quanto tempo você tem de band? Um ano e cinco meses. É chantagem o negócio. Não, ele tinha começado, falei, você traz pra quê? Você vai torcer pro Corinthians. E vai ficar. Já tá um ano e cinco meses, graças a Deus. Um ano e cinco meses, graças a Deus. Esse é o Bahia no certo pra ocupar essa cadeira. Esse é o Bahia no certo. Aí depois... Aí depois... Aí depois... Aí depois... Aí depois... Aí depois ele fala que você não jogou. Fala, pai. Você foi o campeão do mundo? Ele jogou. Ele jogou. Ele jogou. Ele jogou. Você chupou laranja com quem? Eu não sei o que que é, cara. Eu não chupou o que é qualquer coisa. Só descafé, pô. Já subiu no onde. O que que é? Pode falar pra vocês. Quer dizer, o que que é? Do quê? Pode falar, gente. Eu tô conversando com o Cascão. Ah, é. Só pra falar. Tem uma DR aí. Tem que tirar do YouTube, então. Vamos lá. E nos donos da bola... Não, eu não vou fazer no YouTube isso aí, cara. Desculpa, mas eu não vou fazer. O que que vocês acham do São Paulo em relação ao Red Bull, por favor? Ah, o São Paulo agora que... Eu sempre disse que o São Paulo tinha terminado muito bem aquela fase anterior ao paralisação. Mas tinha um problema sério financeiro, mas isso foi resolvido. Então, o São Paulo, que fez uma preparação boa, foi pra Cotia, conseguiu resolver esses problemas com a venda do Anthony, que a gente sabe, com a venda do outro menino, né? Então, o São Paulo, eu acho que vai voltar forte nessa competição. E disso, o Pato ficou careca, falou que quando ele fica careca, pela mão... Nós estamos no YouTube, eu não estamos no... Estamos no YouTube. Por incrível que pareça, quando ele cortou o cabelo, ele fez... Voltou a fazer gols. Voltou a fazer gols. Pô, então tem que rapar o pelo do saco, rapar o... Rapa tudo, então. Rapa tudo, rapa tudo, então. Ah, mas você sabe que jogador tem... Fica peladinho, então. Fica lisinho. Jogador tem essas coisas. Não, eu não. Eu sempre fiquei barbudo, sempre fiquei peludo, não tem nada contra o que ele fica, não. Mas você não entrava com o pé direito no campo? Não, eu até hoje. A esteira do avesso, com a meia do avesso, a meia do avesso. Eu sempre joguei com a meia do avesso. Aí, tá vendo? Mas é outra coisa. Não, eu sempre... Eu nunca escovei o dedo pra jogar bola, velho. Você entrava com o bafo? Você entrava com o bafo? Lógico. Pra quê? Pra intimidade, Versalha? Pô, você, volante, os caras batiam em mim pra caramba. Fala sério. Eu comia cebola e aia o dia inteiro. Não, tô falando sério. Isso é arma química, não pode. É o quê? Arma química. Mas não, tô falando sério. É que os tribunais não eram tão sérios. Pra quê que eu ia escovar o dente pra ficar tudo... Os caras passam gel, fazem sobrancelha, não sei o que. Eu não. Tem jogador que se refina. Eu não escovava o dente. Que, por sinal, muitas vezes eu não... Muitas vezes, e na cara do negro. Pô, os caras batendo a gente pra caralho, velho. Ainda bem que você não chegava perto de mim, tchau. Mas não, que isso, velho. Vocês não sabem que é futebol raiz, cara. Você se depilava tudo pra entrar em campo? Você era todo? Pô, dá licença. Você se depilava todinho pra entrar em campo? Poxa, me depilava todinho. Para, tá louco? Me depilava. A gente é futebol raiz, rapaz. Eu entendi isso. Não, não tem nada a ver isso. Não, tá bom. A gente se depila normal no dia a dia. Passa... Oxigenado no pelinho, na banquinha. Não, passava quando a gente ia pra praia. Botava aquela... Botava aquela... Botava aquela insunguinha dois dedos. Ia demorar, mas ele ia assim. Botava aquela insunguinha dois dedos, sabe? Eu tô falando. Aí passava aquele... Eu tô falando. Edilson, eu falei pra vocês. É melhor se mudar de assunto, Edilson. É gato pro lebre. Eu tô falando pra vocês. Quem ganha o jogo? Palmeiras ou Corinthians ganham? Palmeiras. Edilson? Não, Corinthians. 2x0. Veloso. Tem chance, velho. Mamãe. O Adveraldo não tem mais jogar, tem chance de fazer gol. Você tá de sacanagem.